Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar um canal de sucesso no YouTube. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o YouTube. Então eu já estou aqui com o Google aberto, vamos na barra de pesquisa editar youtube.com. Após você entrar no YouTube aqui, vai abrir o YouTube e você já precisa estar logado com uma conta. Então você pode criar uma conta aqui no Google e acessar ela com o seu YouTube. E ao você entrar no YouTube Tando, com a sua conta logada, vai ter um botão chamado YouTube Studio. Para acessar você vai vir no lado da direita, clicar no ícone da sua conta e vai clicar no botão chamado YouTube Studio. Em seguida será aberto uma página e nessa página você vai poder configurar e criar o seu canal. Então a primeira coisa que ele pede é para você selecionar uma imagem. Então você pode clicar no botão Select Picture e vai abrir uma galeria de imagens que você pode escolher a imagem que você desejar para o seu canal. E pode também subir uma imagem. Aqui nesse caso, apenas de exemplo, eu vou selecionar aqui uma imagem qualquer do próprio YouTube. Mas recomendo que você suba uma imagem, uma foto sua, alguma imagem miniatura que defina o seu canal. Porém você pode alterar essa imagem futuramente sem nenhum problema. Em seguida vai ter o nome do canal. E aqui você pode colocar o nome que você desejar. Eu vou colocar aqui como, por exemplo, Fernando Tutorial. Apenas de exemplo. E em seguida vai ter o Henley, que seria o identificador desse canal. E aqui você pode colocar o identificador que quiser. Porém é preciso que esse identificador não exista. Então, por exemplo, se eu colocar apenas Fernando Tutorial, a chance de outra pessoa já ter pego esse nome é muito grande. E eu colocar ele diz que não está disponível e ele dá uma recomendação. Então você pode colocar o nome que você desejar, porém ele tem que estar disponível. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Fernando Tutorial H2B. Apenas de exemplo. E eu posso fazer isso. Colocar o nome do seu canal. Aí o nome você pode colocar de fato. O que você desejar. E colocar o identificador. Basta vir no lado da direita e clicar no botão Create Channel. Ou criar canal. E com isso agora você já criou um canal. Ele fala, bem-vindo ao YouTube Studio. Basta clicar no botão Continue. E prontinho. Agora você já está dentro do próprio canal do YouTube. Para você acessar o seu canal, no lado da direita você pode clicar no seu ícone. E vai aparecer um botão chamado Your Channel. Ou seu canal. E com isso ele já vai abrir o seu canal do YouTube corretamente. Porém aqui você pode ver que ainda não tem nada. Pois você precisa fazer as configurações. E aqui então você já pode subir vídeos. Então você já pode criar vídeos e subir vídeos para o seu YouTube. Dentro aqui depois de você subir vídeos vai aparecer o conteúdo. Vai aparecer o Analytics. Para você ver as suas visualizações. Os comentários. Então a partir de agora você já conseguiu criar corretamente o seu canal aqui no YouTube. Basta você começar a produzir os vídeos. E fazer upload desses vídeos para começar a ter visualização. E criar o seu canal de sucesso aqui no YouTube. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe o like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.